King-Yank Super Console X6 é uma console de jogos retro que roda o sistema operacional Android. Ele vem pré-carregado com mais de 10 mil jogos de várias plataformas, incluindo NES, Super NES, Sega Genesis, N64, Playstation e TST. O console também possui uma variedade de recursos, como suporte a 4K, HDR e Wi-Fi. O King-Yank Super Console X6 é uma ótima opção para quem deseja jogar jogos retro em um console moderno. Ele é fácil de usar e possui uma grande biblioteca de jogos. O console também é relativamente acessível, tornando-o uma ótima opção para orçamentos limitados. Alguns recursos do King-Yank X6. Suporte a 4K e HDR. Wi-Fi integrado. Mais de 10 mil jogos pré-carregados. Recursos de emulador para várias plataformas. Fácil de usar e acessível. Se você está procurando uma ótima maneira de jogar jogos retro, o King-Yank, console X6 é uma ótima opção. Ele é fácil de usar, possui uma grande biblioteca de jogos. Especificações do console e TV-box quinha. Processador. All-Winner H6 Cortex A53 Quad-Core 2.0 GHz. RAM 4 GB DDR4. ROM 32 GB EMMC. Armazenamento. Suporta cartão microSD de até 256 GB. Sistema operacional Android 11. Resolução. Suporta 4K UHD 3840 x 2160. Saída de vídeo HDMI. Saída AV e USB. Wi-Fi 2.4 GHz. Bluetooth 4.0. Outros recursos. Suporte emulador para várias plataformas, incluindo NES, Super NES, Sega Genesis, N64, Playstation, PSP e vários outros. Google e Netflix certificado. Aproveite o acesso contínuo às suas extensas bibliotecas com suporte a Audio Dolby, Dolby Vision e HDR10+, para uma experiência de visualização cinematográfica. Audio Dolby Wi-Fi duplo 2.4 de 5 GHz e Dolby Digital e Dolby Digital Plus para trazer uma experiência audiovisual mais chocante. Sinal Wi-Fi estável, rápido e de alta qualidade, para garantir uma maior qualidade e uma experiência de rede mais suave. Transforme sua TV no melhor Ruby de entretenimento com o Super Console X6. Aproveite 60 frames por segundo a 4K streaming em vídeo, HDR10+. Suporte Dolby Vision e certificações Google e Netflix para uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva. Controle sua experiência de entretenimento com as mãos livres com o Built-in Assistente Google. Basta usar sua voz para procurar conteúdo, reproduzir seus programas favoritos e até mesmo controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis. O Super Console X6 possui um sistema Android TV11, integrado e um front-end de jogo Pegasus. Você pode baixar muitos jogos populares da Google Play Store ou jogar mais de 10 mil jogos retro através da interface Pegasus. As funções são ricas além da imaginação. Infinitas possibilidades em jogos. Mergulhe em um mundo de nostalgia com mais de 10 mil jogos retrointegrados. Reviva os clássicos de GBA, Super NES, TSX, PSP, DC e jogos arcade, tudo ao seu alcance. Desempenho poderoso. A CPU é o ManLogic S905Y4 Quad-Core Army Cortex A35. Tendo a GPU Mali G31 MP2. Alimentado por 4 GB de memória DDR4 e 32 GB de armazenamento, o Super Console X6 garante multitarefa suave e amplo espaço para apps, jogos e mídia. Diga adeus ao atraso e olá ao desempenho contínuo. Suporte Netflix 4K. Built-in a versão Netflix para TVs com um sistema operacional Android. Suporta Netflix 4K Ultra HD Streaming, mas te abes para assistir dramas. A combinação perfeita de TV e jogos. O Super Console X6 permite que você desfrute de uma experiência de visualização imersiva de alta qualidade e vem com mais de 10 mil jogos retro, sempre há algo para todos os amantes de jogos. Redescubra a alegria de tocar clássicos atemporais e crie memórias inesquecíveis com amigos e familiares. Google Play com mais de 7 mil aplicações. Compatível com milhares de aplicativos, dando-lhe acesso a toneladas de serviços de vídeo premium e um fluxo constante de novos conteúdos. Conveniência ativada por voz. Controle sua experiência de entretenimento com as mãos livres com o Google Assistente integrado. Basta usar sua voz para procurar conteúdo, reproduzir seus programas favoritos e até mesmo controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis. Ultimate Ruby Entretenimento. Transforme sua TV no melhor Ruby de entretenimento com o Super Console X6. Desfrute de streaming de vídeo 4K 60 frames por segundo, suporte a HDR10+, Adobe Vision e certificações Google e Netflix para uma experiência de visualização verdadeiramente envolvente. O DH e HDR10+, 4K 60 frames por segundo. O Super Console X6 oferece uma impressionante resolução 4K 60 frames por segundo e HDR10+, para elevar sua experiência de entretenimento. Experimente visuais impressionantes e reprodução suave que dão vida a filmes, programas de TV e jogos com detalhes incríveis e cores vibrantes. Suporte a AV1, o que significa mais vídeos por menos dados. A AV1 é 30% melhor que H265 ou VP9. O console X6 tem suporte para H264, H265, VP9, AAC, DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, Slack. Interface, entrada para cartão microSD, duas portas USB, entrada para internet por cabo RJ45, saída HDMI, entrada de energia e LED frontal. Este aparelho é encontrado em diferentes versões, com ou sem jogos, e com ou sem os controladores de jogos, Gamepad ou joystick como queiram. Por este motivo os valores podem variar bastante, então amigo, amiga, atenção! E este foi o vídeo. Esperamos que tenham gostado de conhecer este aparelho, que é certificado por Google e Netflix. Obrigada por sua companhia, um grande abraço e nos encontramos no próximo. Até lá! Tchau!